Nos últimos cinco anos, o governo federal economizou 48 bilhões de reais com o pregão eletrônico. Chamado de Comprasnet, o sistema verifica o sobrepeso preço nas licitações e alerta para a presença de sócios em comum nas empresas participantes do processo de compra. No último ano, a economia foi de quase 8 bilhões de reais e foi empregada em mais de 33 mil licitações. Pela ferramenta, também é possível consultar editais, conhecer a legislação do setor e o cadastro de fornecedores. Para acessar o Comprasnet, basta digitar o endereço que aparece aí na sua tela.